Os diáconos, por favor, os que der pra vir aqui em cima, vem o que não der, fica embaixo. Glória a Deus, eterno Senhor. Louvado seja teu nome, Senhor eterno. Louvado seja Deus, quantos irmãos que Deus tem preparado, irmão do ministério, estarem aqui, não irmãos? Maravilha. Louvado seja Deus. Os irmãos que ainda não foram ordenados, também podem vir. Alguns irmãos que não... Que dele, tá aí? Que dele, o cooperador do Parque das Fontes. Irmão João. Vem aqui, irmão João. Pode vir. O irmão Nelson tá impossibilitado, né, irmão Nelson? O diácono tá impossibilitado de ficar de pé. Tem mais alguns aí no meio? Juntos vamos orar a Deus e proceder também, então, a ordenação, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, eterno Pai, santo é o Senhor. Senhor nosso Deus, nosso bom Pai Celeste, estamos novamente ajoelhados diante da Tua santa e gloriosa presença, a fim de procedermos, Senhor eterno, estas ordenações que o Senhor tem preparado, bendito Pai. Te agradecemos por este bom número dos Teus servos do ministério que aqui estão, e este grande número de irmandade também. Assim, Pai eterno, nós faremos, ou procederemos, esta ordenação. Irmão Isaías da Silva, o Senhor que te chamou nesta bendita e santa graça, te batizou com o dom do Espírito Santo, agora te chama para o ministério de Ancião, para que tu sirvas na congregação que o Senhor lhe tem dado a graça de atender, e também aonde o Espírito Santo lhe enviar. Assim, querido irmão, bendito seja o nome santo do Senhor, te pedimos, Pai eterno, que o Senhor seja com ele, em todos os lugares que o Senhor lhe dê a graça de estar, que a sua presença não se aparte dele. Assim, irmão, com a imposição das mãos dos prebitérios, nós te ordenamos para o ministério de Ancião. Assim, Senhor, reveste a Teu servo com as ferramentas necessárias, Senhor, para que possa te servir, atendendo a Tua bendita e santa obra. No nome do Senhor Jesus te pedimos, te agradecemos, que é bendito eternamente. Amém! Amém! Aleluia! Aleluia! Irmão Paulo Félix da Silva, O Senhor que te chamou nesta bendita e santa graça, trouxe até este presente momento, te abençoando, te ajudando, e agora te chama também para o ministério de diácono, para que Tu sirva aonde o Senhor te colocou e aonde Ele te enviar. Assim, Pai Eterno, ajuda este Teu servo, seja com Ele também em tudo. Irmão, com a imposição das mãos do presbitério, nós te ordenamos para o ministério de Ancião. Bendito seja o nome santo do Senhor. Diácono, Senhor, ajuda este Teu filho, dando para Ele também as ferramentas necessárias, Senhor. Boa disposição e com alegria te servindo de todo o Seu coração. Graças te damos por tudo. no nome do Senhor Jesus, o qual é bendito por toda a eternidade. Amém. Senhor nosso Deus, e nosso bom Pai Celeste, elevamos a Ti, Senhor, mais esta oração, te rogando, Senhor Eterno, que Tu queira abençoar estes Teus servos, nosso querido irmão Ancião e o Diácono, que foi Senhor Eterno ordenados. Ajuda eles, abençoa as suas famílias, Pai Eterno, ajudando-os e dando-os para eles também sempre boa disposição para te servir. E abençoando também a Irmandade, Pai Eterno, bendito Deus, para que a Irmandade também, Senhor, possa ficar feliz, contente por aquilo que o Senhor tem preparado. Assim, ajuda-os, abençoa-os em todas as suas necessidades, no desempenho dos seus ministérios. Graças te damos por tudo. no nome do Senhor Jesus, o qual é bendito por toda a eternidade. Amém! Glória a Deus! que Deus seja sempre louvado! Amém! Amém! Irmãos que ainda não foram ordenados, por favor, fiquem aqui em cima para poder fazer a apresentação dos irmãos. Glória a Deus! Santo é teu nome, Senhor! Glória a Deus! Os irmãos que o Senhor trouxe para o ministério, mas ainda não foram ordenados, mesmo alguns que foram ordenados venham aqui na frente. Apresenta os irmãos. Foi bom. Pede o nome e apresenta o nome dele e da onde é. Pode começar de prazo. Claro. O senhor apresenta e fala o nome e localidade que ele está em nome. Cláudio Rodrigues de Souza para o ministério de Diácono na Vila Guarani em Santo André. Glória a Deus! Irmão Antônio Carlos, ancião no Parque São Vicente em Mauá. Glória a Deus! José Jacinto Franco, ancião do Itaparque Novo em Mauá. Glória a Deus! Romero Fernandes, ancião Jardim Cipreses em Santo André. Glória a Deus! Jairo Giacomete, ancião Jardim Ana Maria Santo André. Glória a Deus! Isaías da Silva, ancião no Parque das Fontes. Glória a Deus! Paulo Félix da Silva, diácono do Parque Aliança em Ribeirão Pires. Glória a Deus! Edson Alves da Silva, ancião recanto das flores em Rio Grande da Serra. Glória a Deus! Ivo Pereira da Silva, ancião barro branco em Ribeirão Pires. Glória a Deus! Eliel Barbosa de Souza, diácono Parque do Governador Ribeirão Pires. Glória a Deus! Josimar Oliveira da Silva, ancião na Vila Pinheirinho em Santo André. Glória a Deus! Glória a Deus!